Então como há essa notícia, a gente separou outros vídeos desse professor chamado Evandro Guedes, ele é ex-policial militar e fundador do Alphacom Concursos, que é uma empresa direcionada para as pessoas que querem prestar concursos nas carreiras policiais. E esse vídeo que gerou revolta ontem nas redes sociais é um vídeo que foi gravado em 2019 e é repugnante, porque esse Evandro Guedes, ele vai falando, ensinando como estuprar cadáveres de mulheres. E é chocante, porque é uma aula, né, e quem resgatou, é importante dizer, né, Rovai, foi o Vinícius Betiol, que esteve aqui conosco na semana passada, ele pesquisa, denuncia crimes e declarações absurdas da extrema direita nas redes sociais, então assim, ele não inventou nada, ele só pegou o vídeo que ele... Ele fica horas. É, ele contou aqui que ele fica, né, Rovai? Horas, horas, o que ele vem, Moel, coitado, ele vai precisar de um bom tratamento, né, de libertação dos males, que é o que ele me derrubou. É, insalubridade. Esse Alphacom clutou o nome de uma empresa que um grande amigo meu, foi sócio durante muitos anos da Alphacom, mas trabalhava com pesquisas, não tem nada a ver com essa sacumene, aquela racumene. Olha que azar, né, que é um nome... Olha que azar. Um concurso de gente criminosa, ele precisa ser denunciado, esse... Eu acho que o que é fundamental dizer, Bril, nós temos, você vai mostrar os vídeos, nós temos um professor de um concurso de um concurso, de concurseiros, que vão ser policiais, delegados, etc, depois, né, que está incitando o crime. Ele precisa ser punido e essa empresa precisa ser fechada. Ou isso, ou o Ministério Público fecha essa empresa, ou pode tudo, vale tudo, Dri. Mas siga o... É, então, esse Evandro Guedes, eu vou ler aqui a fala, porque eu expliquei, né, a gente não vai pôr o vídeo, mas ele diz... Imagina, filho, você que é virgem, aí você passa num concurso de técnico de necrópsia de nível médio. Aí você está lá e vem uma menina do pânico na TV, morta. Meu irmão, com aquele rabão, e ela infartou de tanto tomar bomba, infartou na porta do necrotério. Duas horas da manhã não tem ninguém, você bota a mão, hum, quentinha ainda. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, assuma o fumo de responder pelo crime. Meu irmão, difícil vai ser você arrumar uns travesseiros, porque comer ela de bruxos não dá. Tem que botar de quatro, então você bota um monte de travesseiros, bota ela torta lá. Irmão, daquele jeito, ela fica meio durinha, vai assim, é só por Deus, cara. Como vai endurecendo tudo, deve ficar bom demais. E come até a parte da manhã. É, é isso, gente. Depois ele ressalta ainda que abusar sexualmente de cadáveres é crime, necrofilia é crime, mas debocha da suposta reação do pai de uma vítima abusada. O vídeo é muito repugnante, é escroto, por isso que viralizou ontem... Essa história de que ele fala que o pai é o pai para reclamar, como é que pode reclamar, está morta. E a pena é pequena. E aí ele negou que estivesse ensinando os alunos a violar cadáveres. Diz ele que tratava-se de uma aula sobre direito penal e estava apenas dando um exemplo. Isso é exemplo, gente. Uma pessoa que tem ética, uma pessoa que tem... Não é, né? Aí ele diz, primeiro, se ela está morta, não é uma mulher, não tem mais personalidade jurídica. Não viram que é uma aula de direito penal? Isso é uma ficção, um exemplo. Cara, mulher não tem sossego nem depois que morreu, Renato. Olha, aqui tem comentários. Não é esse, não. É da Mariane, esse aqui. Certeza que ele vai fazer. É a minha sensação ao ver a definição de detalhes, a riqueza de detalhes. Fica duro, com a travesseira, ela vai ficar torta, com a rapidez de raciocínio. Porque você criar uma fantasia dessa, você tem que ter o mínimo, uma experiência prática mínima. Como que você sabe dessa riqueza de detalhes? Porque ele já fez isso. Ele já fez isso. Esse cara é um doente, não é um doente, minto. É um depravado, um escroto, um excremento social. Ah, me chamaram de canária, tu é pior que isso. Você é a lama podre da sociedade, rapaz. Você é o que há de pior que o ser humano produziu. Você tem filha, seu arrombado? Você tem mãe, você tem esposa. É isso que você deseja para elas no dia que elas estiverem mortas? É assim que tu vai ensinar a fazer com a tua filha? Tu ensina isso para ele fazer com a tua filha? Por quê? Você está ensinando. É provável que você deseje isso para a tua filha, para a tua esposa, para a tua mãe. Porque não é possível. Se você não praticou esse tipo de coisa, como é que você produziu a cena com riqueza de detalhes tão sódios? Mas, travesseiro, corpo duro, molhado, ainda quentinha, ainda quentinha. Gri, eu tenho 56 anos de idade. Eu não sei quanto tempo demora um corpo quente. Agora, imagina, você mexe lá e ainda está quentinha. Na vagina da pessoa morta. Não, é horrível, né? Horrível. Como diz aqui a Ana Gondim, mulher não tem sossego nem morta. É ridículo. E aí começaram a surgir as matérias contando quem é esse sujeito. E, olha só, quem é amigo dele? O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho 00... Quanto, Renato? Ah, é o Bananinha. É o Bananinha. Ele esteve na pré-campanha de 2018, lá no curso da Alphacom, e foi lá que ele fez aquela declaração sobre o Supremo Tribunal Federal, que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Foi lá no curso dele, na Alphacom, em Cascavel, no Paraná. A gente trouxe aqui para relembrar esse vídeo, Rovai. Olha só. No primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade, dele agir e impedir que o seu pai assuma? E isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, se eu não me engano, acho que é o artigo primeiro, se isso acontecer? Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver. E aí, quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, empugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não. Mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Faltar o Gilmar? Mas você vai se dar o Gilmar? Tá aí, ô vai. Basta um cabo e um soldado. Já tem essa coisa de outro. É um amigão dele. Ele tá amigão do Bananinha. Olha, gente, essa história... Eu espero que, muito rapidamente, esse cara seja preso. Porque ele tá ensinando as pessoas a necoliferia. Não dá pra entender isso. Não, não dá pra falar esse tipo de coisa numa aula. Diz que ele tá uma filha de 18 anos e aperta a bunda dela. É, começou... Saiu essa matéria aí também. Olha, coitada. É, e também, aí como nunca falha, né? A gente pegou aqui um vídeo dele falando nas coisas. Aí, aquela mesma... É uma... As mesmas ideias ali. Ah, não, porque eu sou contra o aborto. Sou contra a ideologia de gênero. Sou contra... Por só um trechinho pra vocês verem o Caio falando. Eu não voto em Lula, então. Essa aqui é boa. Ué, eu não votei no Lula porque eu não concordo com nada que o Lula tá fazendo. Eu não concordo com quebra de teto de gastos. Eu não concordo em desmilitarizar, em tirar o armamento civil do cidadão. Eu não concordo com aborto. Eu não concordo com ideologia de gênero. Eu não concordo com fraude. Eu não concordo com corrupção. Eu não concordo em dizer igual a Grace Hoffman disse agora que não vai... Que a Petrobras não pode dividir lucro, sendo que a Petrobras dá lucro. Que não pode privatizar a Eletrobras. E graças a Deus privatizamos. Que não pode privatizar, que tem que estatizar, que quer regular a mídia. Eu não concordo com nada disso, minha filha. O Lender Day, né? Eu não concordo com nada disso. Mas como é que eu vou votar no PT? Agora, porque eu não voto no PT e não concordo com esse monte de pauta, eu vou fazer o quê? Eu vou... Eu que já estou com a vida, ideologia de gênero, eles existem. O que que é? É querer banheiro unissex para criança de sete anos. O meu filho estuda na melhor escola aqui de Cascavel, no Paraná. Não vou falar o nome da escola por motivos outros. E um policial federal que é do COTE, que o filho dele estudou lá também, que ele é do COTE, mas ele saiu do COTE daqui. Ele identificou no meio do sistema de ensino particular, uma parte que fala sobre exatamente ideologia de gênero. A gente teve que parar a escola lá e a gente reivindicou frente ao sistema de ensino que é particular. Ideologia de gênero é que não pode, mas necrofilia... Pode. Pode. Dividir banheiro não pode. É. Tipo, como se... Porque isso é uma agressão à filha dele. Mas estuprar, violar o corpo de uma mulher morta, pode. É. E, assim, eles confundem tudo, né? E falam ideologia de gênero como se fosse... Nem sabe o que que é, né? É para evitar a mulher ser estuprada até quando morre. É, assim, é muito horrível, gente. É chocante. E aí, eles dizem a Alphacom, né? Que é essa empresa de cursinhos. Roubaix soltou uma nota dizendo que, como empresa, respeita o ser humano acima de qualquer coisa. Pois, e entende a indignação, pois o vídeo foi editado de forma a parecer que o professor era praticante do crime. E aí, diz que não é verdade. Ou seja, foi edição. Gente, está lá a fala dele. É que a questão só de ele dar esses detalhes já é repugnante demais. Deixa eu ler os comentários. A Débora Caiapa. Com todos os crimes praticados por Bolsonaro, o que está faltando para que Bolsonaro seja, pelo menos, indiciado? Pois é, segundo essa reportagem de hoje, falta essa prova, né? Vamos aguardar. Gisele Lagos. Roubaix, ele tem um vídeo com uma filha de 18 anos. É uma relação abusiva. Até apertar a bunda da jovem ele faz, é nojento. Agora, né? Vindo à tona todas, né? Como é esse sujeito que é amigo do clã Bolsonaro. Marcos Henrique Brito diz. Bolsonaro fez propaganda desse cursinho na campanha e garantiu que daria posse a todos os aprovados no concurso da Polícia Federal, cumpriu, então, cometeu crime, né? E aí tem outra coisa também desse Evandro. Só o SLT, nosso membro, diz aqui. Alphacom é o mesmo curso onde um policial da Polícia Rodoviária Federal ensinou como fazer uma câmara de gás na viatura. É, é isso. Verdade. Teve um cara que, mostrando aquele assassinato que teve lá no Nordeste, numa estrada, não é? De que exatamente cidade. Ele... O policial ensinou como se faz uma câmara de gás com um porta-malas, que foi o que aconteceu ali, que matou aquele rapaz que tinha, inclusive, problemas mentais, que foi preso de maneira injusta. Injusta. É, e aí também... O que estava sem capacete, alguma coisa... Exatamente, foi também chocante. E também voltou a circular um vídeo desse Evandro Guedes, que é fundador da Alphacom, SPM, numa live em 2020, onde ele confessou vários crimes de violência e abuso de autoridade. Ele disse que tinha prazer, o prazer que ele tinha, quando ele era policial, em dar a corrada nos outros. E aí ele contou que, durante uma patrulha, num jogo do Maracanã, alguém fez xixi numa latinha de Coca-Cola e jogou nele. Aí ele disse, mijo de favelado, eu olhei pra trás da porra dos favelados, aquela criolada, todo mundo rindo. Aí o capitão, segundo ele, mandou fatiar que bancada e bater em todo mundo. Aí ele fala do prazer que ele sentiu. Vai se ver, que delícia. Aí eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas. É uma coisa que eu gosto de fazer e tive que me controlar por anos pra não dar merda. É esse o professor do curso de pessoas que querem ser policiais. Olha, Adri, tá tudo errado. Tá tudo errado, tudo errado. Teria que ter uma imensa reformulação dessa formação pra policiais. Porque se um cara desse consegue formar pessoas pra entrar num curso, num concurso, é porque o concurso tá tudo errado. Como pode um sujeito desse, um limitado, uma pessoa sem formação, que ousa qualificar os seus alunos com esse tipo de ensinamento? Como fazer caminhar de garrax, como violar o corpo de um cadáver. Como fazer caminhar de garrax, como passar a mão na bunda de filha. Coisas desse gênero. Se o cara, esse cara, é um professor de um concurso e ele consegue aprovar gente em concurso, é que os concursos estão completamente errados. e é isso que me chama atenção, sabe? Como pode, como pode.